Último adeus! Carlos, último adeus! Eu vou ser pensado a duas vezes! Deixa, 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 deixa... Passa, passa, passa... Não foi não, não foi não... Baixa o colete, tira! Baixa o colete! Já que o senhor sabe com a água, eu não vou! Já sai darão pulando a cabeça das crianças! Ei pessoal, afasta aí que eu vou pular aí, viu? Elisa, pelo amor de Deus, viu? Puxa a sua sereia, puxa a sua sereia! Ei, tira a força da gente aqui! Vai, vai! Essa é a intenção, é que alguém desapareça! Que ele vai passar? Vai, vai! É black? Puxa a casa! Puxa a casa! Puxa a casa! Puxa a casa! Para, Clem! Isso, deixa o toco aí! Puxa aí, ó! Puxa aí, ó! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa meu avô! Puxa meu avô! Puxa meu avô! Acorda! Acorda! Dará com o velho! Por que que é que... Não sei! Fala de bucho, de bucho, de bucho